E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra galerinha do mundo do pedal. Já vou pedir aí de primeiro aí, quem gostar do vídeo aí, se inscreva no canal, tem mais mercadorias chegando. Dá aquele like, comenta, ative o sininho aí das notificações aí, vocês vão ficar sabendo dos produtos que tem pra chegar. Tem produto aí que eu acho que, se não me engano, vai chegar amanhã ou depois, já vou fazer o vídeo, vou editar, vou fazer o vídeo e vou colocar aqui pra vocês. É um pedal aí da Wellway, aqui ó, vou mostrar aqui a... já tirei ele da caixa, a caixa tá aqui. Veio, plástico bolha, aquele mesmo procedimento, aqui o manual, aqui tá os dois pedais, o taco. Vamos lá, vamos falar sobre o pedal agora. Aqui na caixa, é uma coisa que depois que eu solucionei. Aqui na caixa, ele tá falando que tem 348 gramas por par. MTB, pedal XC, não é pedal de road bike, aquele que tem um taco grandão, é o pedal XC, tá vendo? Eu comprei na cor azul metálico, meu bicicleta tem uns detalhes azul, tem na cor prata, preto. Eu achei essa cor aqui muito interessante aqui, resolvi comprar. Beleza, tá aqui. Vamos lá, ele tá falando que tem 348 gramas aqui. Só que no anúncio que eu vou colocar aí debaixo do vídeo, tá falando que é 289 gramas. Aí quando eu abri aqui, eu falei assim, ué, será que o chinês enganou a gente? Tá botando uma coisa num anúncio e vendendo outra? Porque eles têm dessa linha aqui, Xpedo, eles têm um que é feito em liga, esse aqui é feito em liga de alumínio. Tem uns que são feitos em liga de titânio. Pesa 230 gramas, no caso, ele falou 289, 290 para 230, 60 gramas. Mas o pedal custa 700 a 800 reais, muito caro. Assim, para quem quer tirar peso na bicicleta, poxa, muito caro você sair de um pedal. Esse aqui custou 169 reais, galera, 169 reais. Para um pedal de 700 e pouco, acho que é quase 800 reais, só porque, mesmo em engenharia, só porque é feito em liga de titânio, pagar aí só para quem quer tirar peso ao extremo. Para quem não quer estar feliz com um pedal de 289 gramas, esse pedal aqui está de bom tamanho. Vamos lá, vamos deixar a caixa aqui. Aqui veio o manual, também que ensina como é que bota taco na sapatilha. Isso aqui já é assunto para outro vídeo. Então vamos lá. Vamos pesar ele. Vamos botar minha balança aqui. Primeiro, 144 gramas. 289 gramas. Certinho como anúncio. 289 gramas. Eu acho que esses 348 gramas que está aqui, aí embaixo aí, se visualiza aí, 348 gramas, eu acho que é com um taco. Vou pôr o taco. É, deu 353. Eu acho que é o peso com um taco. Mas como a bicicleta, quando ela é pesada, não é o taco. O taco fica agarrado na tua sapatilha. Então o que pesa é isso aí. 289 gramas. O chinês aí está com a sua palavra mantida. Vamos desligar aqui. Porque, para quem... Eu gosto muito do pedal da Uelgo. Acho que... Ele, em comparação da Shimano, ele não perde nada. Para quem não sabia, o pedal, o Uelgo, ele usa o mesmo padrão de sapatilha da Shimano. Que merda, hein? Sabia, não? Então, ele... Você pode botar outras sapatilhas aí que ele vai clipar com o padrão Shimano, vai clipar normalmente. Minha outra speed... Minha mountain bike é o Uelgo, minha speed é o Shimano. Eu uso minha sapatilha nas duas, a minha road bike, minha speed, ela tem que estar aqui e não tem aquele tacão. Porque eu não tenho duas sapatilhas, eu tenho uma sapatilha só para as duas coisas. Então ficou aí. Vamos lá. Pedal Marco Uelgo, linha Speedo, modelo XMF07AC. Tempo, 26 dias, valor R$169. Então ficou aí, galera. Um pedal muito bom. Ele só é colocado... Ele não tem aquele sistema que tem aqui. Dá uma olhada aqui nele. Vou botar ele aqui, ó. Ele é através chave Allen, tá vendo aqui? Tá vendo que o eixo dele aqui não tem lugar para colocar a chave 15, para apertar. O meu outro já tinha, o meu outro ali, da Uelgo, que era clipe também, ele tinha a chave 15. Esse não tem, esse só através de chave Allen. Para mim é até melhor, porque a chave Allen você carrega mais. Uma chave 15. Quem vai carregar uma chave 15 de boca? Sua chave 15 de boca? Então vamos lá, galera. Tem mais mercadoria chegando. Não importa se está sendo feito. Esse daqui vai equipar minha bicicleta. Estou muito satisfeito com a aparência dele. Olha só que coisa bonita. Valeu, galera. Eu vou botar um link do anúncio para quem quiser comprar. É um pedal de baixo peso. E também achando que ele não é um pedal muito caro. Então estamos aí. Quem gostou, dá um like. Compartilhe o vídeo aí. Se inscreva no canal e bote seu comentário. Valeu? Estamos juntos. Que Deus abençoe todos nós e vamos pedalar.